Opa, então vamos lá, Bruno aqui pra mais uma aula com você, e nessa aula aqui a gente vai fazer quase que um bate-papo sobre tudo que possivelmente você vai passar aí na sua jornada como afiliado, quando você começar a trabalhar nesse mercado, sabe? É quase como um bate-papo aqui de amigo pra amigo, sabendo tudo que eu passei, tudo que eu vejo a galera passar, porque a gente atende muito, muito afiliado iniciante no mercado aí, e quiseram eu ter tido esse tipo de bate-papo lá atrás quando eu tava começando, tivesse um treinamento desse me dizendo tudo isso aqui. E eu sei que vai ser muito válido pra você, presta atenção em tudo que a gente vai falar aqui, porque você vai ver depois, conforme as coisas forem acontecendo aí no seu dia-a-dia, que, cara, o Bruno tinha razão, porque aquele barbudo tava falando realmente acontece, então vale esse papo aqui, fica com isso na cabeça, porque você vai passar por isso e é importante. Primeiro de tudo, quando você começa a entrar nesse mercado, você tem que, antes de mais nada, entender que você tá virando um empresário, tá? Que você vai começar a tocar sua empresa, que você vai começar a tocar um negócio, e só de se posicionar dessa forma, tudo que você vai passar, sempre lembra de que você tá, cara, começando um negócio novo, começando uma empresa, então, por mais que você esteja nesse momento aí, agora começando sozinho, do outro lado, de cueca, tentando subir campanha na tua casa, não tem problema nenhum, mas entende desde o início, cara, eu tô virando um empresário, eu tô começando a lidar aqui com um negócio, não é uma brincadeira de jogar a gente numa oferta e ver se vende ou não, isso aqui é perene, dá pra você construir um negócio sólido em cima disso e, cara, tem uma vida muito bacana que você nunca imaginou trabalhando com esse mercado, trabalhando, jogando o jogo certo, trabalhando com as pessoas certas, andando aí com as pessoas certas no mercado. Então, uma vez que você entenda que é um negócio, que não é uma brincadeira, não é um joguinho, isso puxa você pra segunda mentalidade que você vai precisar ter, que é uma resiliência absurda. Você tem que literalmente ser imparável, porque se você já entendeu o que você tá pensando como um negócio, como um empresário, há de convir que você sabe que muita coisa na trajetória de um empresário dá errado, tem dificuldade, não necessariamente vai acontecer da forma como você tá imaginando, você vai ter que, cara, mudar a direção, mudar de caminho por várias vezes, mas você tem que estar muito certo naquilo que você tá fazendo, que é construindo o seu negócio pra não deixar nada disso te parar, nada disso te tirar do foco, tá? Isso vai acontecer muito, muito. Seja imparável, brinda a tua cabeça de gente que vai dizer pra você que isso não vai dar certo, porque vai acontecer demais e eu queria ter tido essa conversa lá atrás quando eu tava começando. Então, assim, fica com isso em mente, você vai ter muita dificuldade no início, você vai, a princípio, ter um contato aqui com a gente e falar, nossa, isso, cara, é difícil, falaram pra mim que era fácil e não é fácil, a gente já teve esse papo lá atrás, mas é possível pra todo mundo. Todo mundo que se propõe a pensar como empresário, atuar como um tal, e saber que você vai passar por várias dificuldades, mas você vai continuar de pé, você tá andando com as pessoas certas que vão te ajudar a construir um negócio sólido. Então, fica com isso em mente, porque você vai ter muita, muita dificuldade no início. Muito provavelmente, quando você começar a falar pras pessoas até próximas de você o que você tá fazendo, você vai ouvir crítica, cara, crítica dura de gente que te ama, sacou? E às vezes não necessariamente a pessoa tá fazendo aquilo por mal, que ela possa realmente achar que é uma doideira esse caminho que você tá tentando seguir aí, mas fica firme, se blinda nesse tipo de comentário, que eu tenho certeza que você consegue ir em frente, tá? Não é fácil, a gente já falou aqui, mas é um mercado possível pra todo mundo que se dispõe a arregaçar a manga, estudar, aprender e fazer a coisa acontecer. Então, é isso, é uma das etapas que eu queria falar um pouquinho de mindset com você. Você vai sofrer, sim, crítica de pessoas que a princípio eram pra estar do seu lado. Elas não vão entender exatamente aquilo que você tá fazendo e vão tentar dar a opinião delas que acaba te puxando pra baixo. Então, não deixe isso acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente aí que virou top afiliado, que hoje vende pra caramba e tem uma empresa super estruturada nesse mercado, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pode ser que você comece a pensar no decorrer das coisas, que, ah, isso não é pra mim, tá ficando difícil demais, pode ser que eu não consiga chegar naqueles resultados que todo mundo tanto fala. Entende que é possível, sim, pra todo mundo, pra todo mundo que entra nesse negócio. E nunca tenta comparar o seu jogo, o seu caminhar com o de outras pessoas, porque isso normalmente vai tender a frustrar você na caminhada, se você comparar o tamanho da empresa que o fulano já tem, a quantidade de vendas que o fulano já faz por dia. Sempre compara o seu desenvolvimento com o você de ontem, sabe? Sua escadinha, anota lá a evolução que você tá conseguindo em cada uma dessas etapas, tá? Porque isso é muito, muito importante. Mindset de empresário imparável e sabendo que você tá construindo uma coisa sólida. Então, se blinda de pensamento ruim e se cerca de gente que vai te ajudar a chegar nos objetivos que você tá querendo, tá? Isso é muito importante nessa parte de mindset aí. Segunda coisa que vai acontecer com você quando você estiver rodando campanha, estiver trabalhando pra caramba no Facebook. Cara, todas as contas têm comportamento diferente. Não espere um padrão semelhante no Facebook em tudo que você for fazer. Naturalmente, você vai ver que cada campanha que você subir, cada conta que você for utilizar, você vai ver que vai ter um comportamento completamente diferente da outra, sabe? Normalmente, você tende a surtar com isso, tipo, caramba, nada tá acontecendo como era antes. Escuta o que eu tô te falando. É assim mesmo. Cada conta tem uma forma de entregar, cada conta tem um desempenho. Entende que, do outro lado, o Facebook são pessoas, tá? Tem gente lá do outro lado e é com pessoas que a gente tá falando. Então, não dá pra gente querer um comportamento de máquina, um comportamento de números que se comportem sempre da mesma forma, como do outro lado é pessoa. Eu tô falando com gente lá. Então, já tenha em mente que na sua jornada, aprendendo a gerir tráfego, aprendendo a fazer isso de forma correta, você vai ver que, cara, varia muito. Muito mesmo, sabe? Nenhuma conta vai ter o mesmo comportamento. E lá do outro lado, são pessoas, então não adianta querer comparar o teu trabalho com o do coleguinha, comparar uma conta com a outra e falar, meu Deus, nada faz sentido porque não tá acontecendo a mesma coisa, não tá tendo os mesmos números que a gente teve na campanha anterior. Então, bota isso na sua cabeça. Isso é normal. Você vai trabalhar com muita variável, você vai trabalhar com as coisas não acontecendo, tipo, regradamente, palatinamente, como foi das primeiras vezes. Isso tá ok, é normal. É comportamento da ferramenta. É assim que o Facebook trabalha, tá? Dentro de Facebook Ads, especificamente pra gente falar. E outra coisa que eu tenho certeza que você vai conseguir, que vai acontecer com você, aliás. Você vai passar por esse momento, entender que você é um empresário, tá jogando um jogo de crescer a empresa, blindou a sua cabeça, você é imparável, você tá andando com as pessoas certas, você entendeu a dinâmica do Facebook, de que a coisa é volátil, de que a coisa muda pra caramba, e aí, bum, você emplaca. Você começa a vender muito. Vender muito, top afiliado de produto e tudo mais, que maravilha. Tua empresa crescendo, você contratando gente pra poder trabalhar pra você, ajudar no desenvolvimento do seu negócio, e aí, bum, vem a primeira grande queda. Vem a primeira vez que o Facebook acaba com todas as suas contas, vem a primeira vez que, de repente, você tem uma atividade em comum aí que você não consegue voltar a anunciar direito, e se você não tá entendendo aí o que é a atividade em comum que bloqueia isso, calma, porque vai ter aula que a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas a questão é, vai chegar uma hora que você já entendeu que ser empresário é altos e baixos, dá certo, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, e de repente, bum, você explode. Você começa a vender pra caramba, pá, 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 tô vendendo muito, e aí vem o primeiro grande tombo, de quando você sai desse patamar de venda e vem lá pra baixo e você não tava preparado pra isso, e aí você começa a vir um monte de pensamento na sua cabeça, do tipo, caramba, será que o mercado, será que eu realmente entendi o jogo do mercado? Será que tudo que eu fiz até agora foi sorte? Será que não é hora de parar de tentar isso que eu tô fazendo aqui e partir pra outra coisa, sabe? Será que eu sou realmente capaz de fazer tudo de novo, de construir tudo de novo? Será que realmente eu aprendi a fazer aquilo? E eu tenho certeza que isso tudo vai passar pela sua cabeça a primeira vez que você tiver a grande queda, o grande tombo, quando você estiver lá vendendo pra caramba todo dia e do nada você cai muito as suas vendas e demorar a conseguir voltar no patamar anterior que você se tratava. E, cara, vai acontecer e você vai pensar muito nisso tudo que eu falei. Se eu consigo fazer de novo, se não foi aprendizado e se não foi sorte o que eu tava fazendo, esse normalmente é o que a gente fala que difere os homens dos meninos aí no mercado ou as meninas das grandes mulheres no mercado porque normalmente nesse patamar a gente vê muita gente não conseguir sair mais dali, sabe? Ficar absorvido por esse sentimento de caramba, foi sorte, eu não consigo de novo, será que eu vou conseguir reproduzir? Já tinha gente trabalhando pra mim, envolve a vida de outras pessoas, eu já tava num patamar de venda diária, acostumando com o fluxo de dinheiro que eu nunca imaginei e aí do nada, boom, a coisa vai lá pra baixo. E esse é o momento que difere as pessoas que vão seguindo esse mercado ou não, porque isso é normal, vai acontecer com você, por isso que a gente tá falando esse papo aqui de mindset, de coisas pelas quais você vai passar pra você já se preparar e lembrar que, cara, o mercado continua, você vai começar a falar de estratégia nova, você vai trocar ideia com a gente, você vai ver outras formas de gerir o seu tráfego e você vai voltar a vender todo dia e você consegue voltar a crescer o seu negócio e isso é normal. O negócio de vendas depende, claro, de venda todo dia. Se você para de vender, você parou de faturar, sua empresa tá passando por um momento difícil, só que não imagina que depois de um grande tombo tudo acabou, porque isso vai passar na sua cabeça. Para, centraliza em tudo que você tava fazendo, troca ideia com quem tá em volta de você, troca ideia com a gente pra saber o que tá funcionando melhor, que caminhos que a gente pode seguir. Aqui a gente passa por muita coisa antes de você, então a gente pode te dar esse direcionamento, conta muito com a gente pra saber como que você vai voltar a estruturar o seu negócio também nessas horas que isso acontece, porque é normal, tá? Vai acontecer com você também. E aí, depois que você passa por esse momento, normalmente, quando a pessoa consegue voltar a vender, consegue voltar a estruturar, ela já vem com outra cabeça, ela já começa a enxergar o mercado com outros olhos, sabe? Ela já entende que de repente vender sempre continuamente uma quantidade de venda, é melhor do que dar um pico absurdo de venda e depois ficar um tempão sem vender, sabe? Ela já vai atrás de consistência, diferente de ficar loucamente tentando vender num dia e não tá estruturado pra seguir essas vendas com consistência. Você já abre o seu leque, assim, ó, aí você entende um outro nível de jogo, entende que a coisa é um pouco mais organizada, um pouco mais séria, você se prepara melhor pra aquilo, você se blinda melhor e se prepara pro que vem depois. Tipo, da próxima vez que você tiver uma grande queda, dificilmente, se você voltar dessa primeira, você vai passar de novo por um longo período sem conseguir vender até estruturar sua casa de novo. Então, assim, conta com a gente em todos os períodos. Tudo isso que eu falei aqui pra você vai acontecer, você vai passar por cada uma dessas etapas, pode escrever aí. E é normal, tá? É normal quando você tá construindo um negócio, quando você tá trabalhando de forma séria pra alguma coisa. Ninguém que construiu um negócio de sucesso, uma empresa de sucesso, teve só uma curva de crescimento assim, e foi tudo lindo, maravilhoso. Tem muita dificuldade, tem muita coisa pra correr atrás, muita coisa pra aprender, problemas que a gente nunca imagina poderiam surgir, eles surgem, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso no meio do caminho e conta com a gente pra todas essas etapas, pra tudo que você vai passar, porque a gente tá aqui pra fazer o seu negócio dar certo também. Beleza? Então, eu queria fazer esse bate-papo aqui, porque eu sei que eu passei por tudo isso, muita gente passa e pode ser que já te dê um acalento aí pra você entender que é normal isso tudo que você tá passando agora, e que você ainda vai passar. Beleza? E conta com a 7Play, conta com a gente, que isso aí é normal quando a gente tá construindo um negócio e daqui a pouco você tá já no nível de jogar o jogo de consistência, o jogo de crescer a empresa de forma consistente. E aí você vai passar por todas essas etapas aí e vai seguir jogando o jogo no mercado. Beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima aula que tá dado o meu recado. Grande abraço. E aí E aí Obrigado.